mas tu lembras-te de uma cena quando eu fui ao teu podcast a gente falou das pesquisas do Pornhub pneus em baixo, pneus carecas foi uma cena assim e apareceu depois quando ias ao Pornhub tu ias à barra da pesquisa e estavam lá nas tendências de pneus carecas ou pneus vazios uma merda assim do género pneus em baixo mas foi intencional vocês meterem lá aquilo ou foi porque falaram? falámos dessa merda lançámos um desafio toda a gente vai ao Pornhub e façam uma pesquisa, pneus em baixo depois o pessoal quando vai ao Pornhub o pessoal já de gata que esta merda? pneus em baixo? o que é que será que apareceu? a cena que apareceu resultados, estás a ver mas não tinha nada a ver com pneus em baixo a não ser que ter as mamas caídas ou uma barriguinha exato mas ficou lá na passado um dia ou dois, não foi? foi, ficou imagina os administradores daquilo olham para que esta merda eles assim, só estavam a ficar tarados e sabes qual é o próximo desafio agora? é ir ao Pornhub e pesquisar Naco de Pisa Naco de Pisa? Naco de Pisa e eu hoje ou amanhã que eu vou lá todos os dias ver bom, hoje ou amanhã vou ver lá nas pesquisas do Pornhub se tem lá Naco de Pisa que é o personagem da novela não, é o nome da novela é o nome da novela Naco de Pisa com aquele piano Naco de Pisa ou então eu espero por ti Naco de Pisa mas se for o Tói não pode ser essa, mano o quê? se for o Tói é é o Naco de Pisa isso é no fim é no fim é pronto não queres estragar o genérico calma o genérico é muito importante já estamos aqui a fazer um plano de negócios um plano de negócios e uma reunião de novela de novela de coisa a combinar ideias boas portanto sim mas esta pode-se tomar nota Naco de Pisa Naco de Pisa aponta aí Naco de Pisa e o Zé Beixas o Zé Beixas o Tói Punhetas esses aqui são os investidores o Tói Punhetas pode ser o vilão o Tói Punhetas sim pode ser o ataque especial dele é não, dá um cachaça em 4 bate não sei uma merda assim do género entra no café depois de Tói Punhetas assim um dia eu vou apanhá-lo e depois traça um plano para apanhar o outro só que depois apaixona-se por quem? por quem? ah, exato por quem? pela Maria Tetas uma merda assim a Maria Tetas poderia ser o Naco de Cona não, é pesado é? é Naco de Pisa é aceite mas agora Naco de Cona é muito é pesado é pesado é aquela assim mesmo é buena é Naco de Pisa Naco de Pisa um dia voltou a acertar na boca assim um camaltou musculado e o caralho ela partia nozes na novela ela partia nozes com com as beixas? sim caralho é mas era outro outro canal e depois descobria-se na novela quem é que andava lá porque andava a ser um com as cascas partia-lhe a piroque andava com cascas podia ser andava a ser um com cascas no bolso andava com cascas no bolso que é da puta ele sentou-se e estava assim descaído caiu as nozes todas ah andava-nos com Maria Tetas Zé Punhetas olha e quem era o personagem que tinha a história mais triste? quando devia-se era o Cândido estava sempre a coçoar-se e um xerabedume do caralho a vira-me ou como devia-se? ai meu Deus pronto agora temos que fazer um casting exatamente para arranjar os personagens e pronto está feito e quem é que era o ejaculação precoce? era o filho do Punhetas ele vinha-se para o pão todo o lado e passavam ai meu Deus oh que caralho é assim que se destrói uma carreira é verdade é verdade mas está aqui acho que está aqui uma ideia de ouro tu não vias uma novela chamada Naco de Pisa? olha que eu não sei sei faz a imaginar tipo a tua mãe e a tua avó e o caralho vai dar a novela que novela o Naco de Pisa o Tono podia entrar da metida com a Maria de Detas e eu quero ver o que é que se vai passar hoje oh bom mas era demais foda-se o que é que se vai passar